Ops, vamos lá. Ops, vamos lá. Ops, vamos lá. A nossa equipe de reportagem é mais uma semana, mais uma segunda-feira. E é claro que tenhamos uma semana muito produtiva e abençoada. E agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça a Deus por tudo aquilo que acontece na sua vida. As coisas boas e também aquelas coisas, algumas situações que não são situações agradáveis, mas são importantíssimas para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. Legal? Vem pra cá, vamos juntos, vamos pra cima, vamos pra frente com muita informação. Vamos trazer agora os principais destaques desta segunda-feira. Aqui dentro do Cidade em Foco você vai saber. Homem entrega drogas em posto de combustíveis em Arapiraca e acaba preso. Droga delivery. É isso aí. Governador inaugura a rodovia ligando Craibas a Arapiraca L486. E você vai saber também, mulher ameaçada de morte pelo marido na zona rural da cidade de Craibas. E mais, confira já já o resultado das eleições para o Conselho Tutelar de Arapiraca. Operação apreende armas, pássaros silvestres e droga em Palmeira dos Índios. Você vai saber também, Renan Filho, destaca ações do governo presente em Alagoas. Funcionário de hospital tem moto roubada e só fica sabendo que a sua moto foi roubada quando a polícia já tinha recuperado a moto. É isso aí. Essa história você vai saber já já. E mais, criminosos pulam telhado de sorveteria e furtam objetos. Vídeos mostram nova mancha de óleo em Lagoa do Pau, na cidade de Cororipe. Caminhão pega fogo em trecho da L-115, na cidade de Igaci. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco. Muito bem, que beleza, né? Que legal, mais uma tarde com você, graças a Deus. A você que está em casa acompanhando através do Canal 10, através também das nossas redes sociais. O nosso Facebook vai, aproveite agora. Eu convido a você a acessar o nosso Facebook e você vai lá na nossa transmissão ao vivo. Copia e cola nos seus grupos de WhatsApp. Vamos compartilhar a nossa transmissão ao vivo aí. Para você que não sabe qual é o endereço, estão aparecendo aqui na tela, no rodapé da sua televisão ou do seu celular. As nossas redes sociais, Instagram, YouTube e também o Facebook. Mas, Nick Maroni, eu quero entrar em contato direto com a produção do Cidade em Foco, da TV Ops. É muito fácil. Basta você acionar aí, ó, para enviar fotos, vídeos, denúncias, sugestões. Acionar a nossa equipe de reportagem até a sua rua, até o seu bairro, tá bom? 999-912-0024. É só participar conosco. Deixe aí o seu recado. E olha, você que está em casa agora acompanhando o Cidade em Foco, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre um fato inusitado que aconteceu aqui na cidade de Arapiraca, onde um homem foi funcionário do hospital regional, ele foi trabalhar, deixou a sua moto estacionada, até aí tudo bem, como em qualquer dia normal. Só que é o seguinte, no final do dia, a polícia entrou em contato com ele dizendo o seguinte, olha fulano, o senhor é o fulano? Ele disse, sim, a sua moto foi recuperada, viu? E ele ficou sem saber, mas como? Minha moto recuperada? Ou seja, resumindo, daqui a pouquinho você vai saber mais detalhes. Ele deixou a sua moto no estacionamento, logo, a sua moto foi roubada, ele não percebeu porque estava trabalhando. Você sabe como é que funciona o hospital. Uma jornada muito grande, não dá tempo nem de respirar. Imagina de você ficar saindo da área interna para a área externa para ver se a sua moto está lá em perfeitas condições ou está no local. Não tem tempo para isso. Então é o seguinte, ele nem imaginou que a sua moto teria sido roubada. E a gente vai trazer daqui a pouquinho informações para você. Graças a Deus a moto foi recuperada. E você que está em casa também, nós iremos trazer as informações sobre o resultado das eleições para o Conselho Tutelar aqui de Arapiraca. Em todo o Brasil, uma movimentação muito grande nas cidades com as eleições para conselheiros tutelares. Aqui em Arapiraca, uma movimentação muito grande, não só em Arapiraca, mas em todo o Brasil, e principalmente nas cidades pequenas. Realmente uma movimentação muito grande para a escolha dos novos conselheiros. Inclusive aqui em Arapiraca, preste bem atenção aqui, José. Segundo o levantamento final, já com, é claro, com o resultado final, cerca de 50% a 60%, houve, aliás, uma renovação de 50% a 60% no número de conselheiros. Então é bacana essa alternância. Eu acho legal sempre a alternância na gestão, independente da pasta, independente da área que você atua. Então isso mostra que a população também participou, que a população também vem acompanhando o trabalho dos conselheiros. E atenção, vamos trazer aqui as primeiras informações. Um homem foi flagrado pela polícia usando um posto de combustíveis como ponto de tráfico de drogas. Isso aconteceu em Arapiraca. No local, o suspeito vendia e entregava mercadoria ilícita aos clientes. Isso aconteceu no bairro São Luís, aqui na cidade de Arapiraca, na tarde de ontem. Miraldo Ribeiro de Lemos, ele foi abordado, e com ele foi encontrado uma certa quantidade de droga. Chegando, inclusive, à residência, após essa abordagem, abordagem de suspeito, foram encontrados 305 gramas de crack, 125 pedras. De crack e um quilo de maconha. E de acordo com a polícia militar, Miraldo, inclusive, já tinha passagens pela polícia. Ou seja, já tinha uma ficha já extensa. Algumas passagens pela polícia por tráfico de drogas, lesão corporal, roubo de veículos. E ele ainda, o seguinte, viu? Além de todas essas passagens, ele já tinha um mandado de prisão em aberto. Um mandado desde 2015. Ou seja, há praticamente quatro anos, ele estava tentando fugir da polícia. E ao invés de, realmente, ele buscar se regenerar, ou já ter um mandado de prisão em aberto, ele continuou, meu amigo, na vida do crime. Continuou na vida do crime. E, desta vez, agora, a situação ficou pesada para ele. A casa caiu. Então, ele foi pego em flagrante. E, principalmente, devido a uma denúncia. Para você ter uma ideia da importância do disco de denúncia, que é um instrumento importantíssimo da polícia, justamente para combater a criminalidade. Então, o 181 é fundamental. Não basta apenas o trabalho da polícia, principalmente das polícias militares, na parte ostensiva, e da polícia civil, na parte de investigação. Mas é importante, também, a participação da população, ligando, denunciando. Porque, você já sabe, o anonimato de quem está ligando é garantido. Bom, vamos falar aqui sobre o governo presente, onde o governador Renan Filho visitou diversas cidades de Alagoas durante o programa Governo Presente e entregou a rodovia 486, que liga os municípios de Craibas e Arapiraca. As informações você acompanha agora, com a nossa reportagem. Na tela. A rodovia 486, que liga a cidade de Craibas a Arapiraca, foi inaugurada no final da tarde da última sexta-feira, durante a décima edição do Governo Presente, que teve como sede a cidade de Arapiraca. Populares se aglomeraram na entrada da cidade para receber o governador, que fez a entrega da obra com direito a descerramento da placa inaugural. O governo presente, com muitas ações no agreste de Alagoas, eu estou muito feliz com isso, com obras na área da infraestrutura, do abastecimento d'água, investimentos em saúde, em educação, em segurança. Novas estradas. Eu assisti há pouco um vídeo seu, que você gravou aqui, há cerca de dois anos atrás, nessa mesma rodovia, entrevistando as pessoas. Uma buraqueira triste. O povo dizendo que preferia ir para o Folha Miúda, para ir para Arapiraca, do que passar aqui na L486. Mas hoje a obra bem feita, linda, melhor do que quando foi feita da primeira vez. Eu estou muito feliz por voltar a Craibas, num momento como esse. Queria parabenizar o prefeito Ediel Leite, o ex-prefeito Dinho Leite, grande amigo. Parabenizar todos os variadores do município. O Jadson Pedro, que também está aqui presente. Luciano Barbosa, Ricardo Nezinho. Está aqui o Maurício Quintela, secretário de Infraestrutura. O secretário Mozart Amaral e o DR, que participaram desse trabalho. Com essa pista de Craibas, agora só está faltando aquele pedacinho de Itacoarana a Arapiraca, que nós vamos iniciar em breve, para que o governo do estado tenha reconstruído 100% das estradas dessa região, do entorno de Arapiraca. São muitas obras importantes. A gente ainda tem duas estradas para inaugurar até amanhã. O prefeito da cidade de Craibas, Ediel Leite, era só alegria e agradecimentos pela realização da pavimentação asfáltica da rodovia. O governador Renan Filho, o governador Renan Filho, o vice-governador Luciano, secretários, o deputado Ricardo Nezinho, Maurício Quintela, o nosso Mozart Amaral aí. É uma equipe, é uma seleção, parece o Flamengo jogando. Então, o Ediel não ganha. Quem ganha é o povo de Craibas, quem ganha é o desenvolvimento da nossa região, quem ganha somos todos, no geral, momento de felicidade. Eu vim mostrando o teu vídeo, que em 2017, no mês de maio, você fez, e vejo até pessoas que, como o seu Joãozinho que está ali, que foi um dos entrevistados, a tábua de pirulito que nós rodávamos. Eu já tinha ido no Palácio falar com o governador e o governador automaticamente se propôs a recuperar. Mas isso ninguém faz do dia para a noite, porque tem outras demandas na frente, você não pode tocar 20, 30 obras ao mesmo tempo. Requer empresas, licitações, recursos, tempo, certo? Então, eu só fui uma vez, ele disse, pode ficar tranquilo, que a tua rodovia eu vou fazer. Maurício Quintela, ex-ministro dos transportes, falou da importância do trabalho realizado pelo governador Renan Filho. É uma satisfação muito grande participar da décima edição do governo presente, aqui no Agreste, dessa vez, o governo entregando obras e serviços em todas as áreas, CISP na área de segurança pública, escola, estrada, como essa aqui, que liga Craíba, Zarapiraca, pavimentação, como a obra que nós estamos fazendo, que foi ainda indicação, minha como deputado federal, e o Ediel está tocando com muita eficiência, que é a pavimentação de folha miúda. E o governador Renan Filho vai entregar até agosto do ano que vem toda essa rodovia duplicada. E ficamos muito felizes também com esse acesso a Craíbas, novinho, outro compromisso de campanha cumprido aqui no Agreste. Já o vice-governador Luciano Barbosa disse que a Vale Verde irá alavancar o desenvolvimento de Craíbas e de toda a região Agreste. Todas essas cidades dessa região compõem, na verdade, uma microeconomia que trabalha pelo estado de Alagoas. O governador sempre tem dito que Arapiraca é o motor do desenvolvimento do estado junto com essa região. Craíbas agora com a mineração, com a mineradora, que virou uma realidade. Era um sonho, Ediel, de muito tempo, prefeito, da gente fazer essa mineradora existir de fato e ela passa a existir agora com os contratos já sendo celebrados entre os contratantes e a empresa. Eu acho que isso vai dar uma dinâmica a toda essa região no fortalecimento econômico. E o governador jogou um papel importantíssimo e, portanto, a gente conseguindo chegar aonde a gente está chegando. Eu fico muito feliz por ser dessa região, ver aí a duplicação, que é um orgulho para o governador. Em todo lugar que ele passa, ele fala da duplicação Maceió-Arapiraca, num compromisso dele de paulatinamente com outras licitações e levando de Arapiraca a Delmiro, anunciou também que vai fazer a duplicação de Arapiraca a São Sebastião e tudo isso serve para Craíbas, porque nós aqui formamos uma micro-região e nos desenvolvemos uns aos outros no entorno do estado de Alagoas, fortalecendo essa economia. E em instantes nós iremos trazer uma galera aqui nos estúdios do Cidade em Foco daqui a pouquinho, tá? Para falar sobre uma grande novidade, uma novidade que estreia hoje a partir das 14 horas na TV Ops, canal 10. Então, já já, você que está em casa acompanhando o programa Cidade em Foco, nós iremos trazer essa galera, grandes profissionais, profissionais de ponta que estão se juntando à nossa equipe, é claro, para agregar, para trazer toda a sua bagagem, todo o conhecimento, toda, realmente, todo o profissionalismo e para falar de uma coisa que o brasileiro adora. E você já sabe o que é. Mas eu só irei falar daqui a pouquinho dentro do Cidade em Foco. E olha, um homem foi preso na zona rural de Craíbas, no povoado Buseiro, ao ser flagrado, ameaçando a própria esposa com duas espingardas e um revólver. Adeilson Rodrigues, ele foi preso mediante a averiguação da polícia que esteve no local para constatar a denúncia. No local, a esposa de Adeilson informou que ele estava ameaçando, cometendo crime de injúria e portava, inclusive, armas. Após realizar revista na residência do suspeito, a PM encontrou duas espingardas, uma de calibre 12 e uma outra calibre 28, além de um revólver Taurus, calibre 38, com três munições intactas, sendo, aliás, uma intacta e outras duas que já tinham sido deflagradas. O suspeito e o material foram levados para a central de polícia de Arapiraca. Portanto, o cidadão, ele foi ameaçar a sua esposa, olha só, com três armas, e a nossa senhora, duas espingardas e o revólver calibre 38. E o detalhe, a mulher foi corajosa e tem que ser assim, jamais poderá ter medo, porque o pior pode acontecer caso você que está enfrentando algo dessa natureza, você mulher está sendo ameaçada diariamente, se você não denunciar o agressor, aí sim você estará correndo o risco de vida. Aí sim, a sua integridade física, a sua vida, ela pode estar em voga, pode estar em jogo. Então, denuncie, faça como esta mulher, denunciou o agressor, não temeu, não se calou, assim como, infelizmente, tantas e tantas mulheres se calam e muitas, infelizmente, sofrem e são vítimas de muitas atrocidades que são cometidas pelo nosso Brasil afora. E arapiraquenses foram às urnas ontem para participar da eleição para o Conselho da Criança e do Adolescente de Arapiraca. Dez nomes dos 18 candidatos foram escolhidos para atuação nos dois conselhos tutelares de Arapiraca. São cinco vagas para cada instituição de proteção e defesa das crianças. Os eleitos vão trabalhar no quadrinho 2020-2024. A eleição deste domingo foi nacional, unificada, ou seja, todos os candidatos precisarão fazer uma prova escrita e comprovar a eficiência em trabalhos voltados para crianças e adolescentes. Está na cheia aqui, José, por gentileza. Então aqui, aqui já é a ordem alfabética, ou melhor, a ordem numérica, a ordem realmente dos dez que foram eleitos. Portanto, a Emerson Barros com 1.072 votos. Em segundo, Margarete Barbosa de Oliveira com 785 votos. Terceiro, Wesley Silva de Santana com 785 votos. Na quarta posição, quarto lugar, Maria Juliana Marques Torres com 655 votos. Eliane Barbosa Salles com 598 votos. Ocupou, portanto, a quinta posição. Já em sexto lugar, Ítalo Gustavo Porto de Oliveira com 486 votos. Na sétima posição, José Severino Giló com 480 votos. Alberto de Oliveira Nascimento com 474 votos. Ocupou a oitava posição. Na nona, Joelma Araújo da Silva com 442 votos. E na décima posição, Tamiris Alves Paulino com 395 votos. Inclusive, alguns que estão atuando não conseguiram a reeleição. Como, por exemplo, o Lázaro da Silva Lopes. Pode voltar para cá, José. O Lázaro da Silva Lopes com 309 votos. Hoje, ele é atual conselheiro tutelar. Ele não conseguiu, portanto, a reeleição. Então, houve aí uma renovação de aproximadamente 60% nos dois conselhos aqui da cidade de Arapiraca. E você que está em casa, participa conosco, comentando, acionando a nossa equipe de reportagem, deixando o seu recado também na nossa live. É muito bom ter você aqui em nossa audiência. Legal? Vamos falar agora sobre uma operação que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje lá na cidade de Palmeira dos Índios. É isso aí. Onde a polícia prendeu um grande arsenal de armas? A ação teve a participação das polícias civil e militar dos municípios. Dos municípios, aliás. Quatro pessoas foram presas acusadas de participar do comércio de armas e realizarem assaltos na região. Foram conduzidos a Delegacia Regional de Palmeira dos Índios, Jacran Domingos da Silva, de 27 anos, Josenildo Bispo dos Santos, de 34 anos, José Antônio de Souza Buquerque, de 42 anos, e José Adevaniudo da Silva, de 38 anos. O interessante é o seguinte, nós não temos aqui a relação nem as imagens das armas que foram apreendidas. No entanto, muita arma, inclusive, inclusive, armas de uso restrito da polícia e do Exército também, segundo informações. Todo esse arsenal foi possível ser apreendido nessa operação que foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje na cidade de Palmeira dos Índios com apoio também das polícias civil e militar dos municípios ali da região. E olha, vamos falar aqui de uma coisa legal, bacana, vai construir, vai reformar. Então, mãos à obra, pessoal! Você já sabe, claro, construção e reforma é na Carajás. Então, você vai concluir agora a sua obra, o Reforma, com as ofertas imperdíveis que a Carajás oferece para você. Construção e reforma é aqui, Carajás Home Center. Confira! Banho de loja Carajás é para reformar, construir e decorar sua casa com as melhores ofertas. Piso tipo A em Senor, R$ 14,90. Porcelanato tipo A cobrilha Elizabeth, R$ 29,90. Filtro contorneira Lorenzetti, R$ 69,90. Smartphone 8GB, SEP, R$ 219,90. E só nesta semana, todo departamento de eletro com até 20% de desconto. Banho de loja Carajás, sua casa de caranó vem até 10 vezes sem juros. Carajás, aqui o importante é você. Muito bem, Carajás, aqui o importante é você. E eu tenho outro recado para você. Se o seu produto ou a sua empresa não estão sendo vistos como você imaginou, espera que eu tenha uma solução aqui. Anuncie agora com a TV Ops, canal 10, líder de audiência em toda a região da Grécia. Então, entre em contato agora com o nosso departamento comercial pelo telefone 999-96-9595 e deixe o resto por nossa conta. Propaganda não é despesa, é investimento. E você que está em casa agora acompanhando o nosso programa Cidade em Foco, vamos falar agora sobre as ações do governo presente que aconteceram nos dias 3, 4 e 5 aqui em nossa região. Então, vamos trazer agora um resumo do que aconteceu aqui não só na cidade de Arapiraca, mas em toda a região da Grécia, onde o governo presente além de contemplar a cidade de Arapiraca, outras 7 ou 8 cidades também foram contempladas com arenas que foram montadas, enfim, onde vários serviços foram ofertados como a emissão de diversos documentos como por exemplo o RG, CPF, carteira de identidade, a carteira profissional, enfim, outros serviços que foram ofertados e você acompanha conosco os melhores momentos o que aconteceu de mais interessante nesta ação, na décima ação do governo presente. Acompanhe. Sentimento de dever cumprido. É assim que o governo de Alagoas, por meio da décima edição do governo presente, possibilitou aos alagoanos mais qualidade de vida com estradas, segurança, melhorias na saúde e no desenvolvimento social. Mas é uma alegria muito grande, né? Ver as pessoas felizes, ver que o governo realiza sonhos antigos e nós estamos chegando ao último dia do governo presente. Esse é o penúltimo evento daquilo da Voação Sebastião, fazer lá a inauguração da estrada do Curralinho, que também é um sonho muito antigo que foi realizado agora e aí o governo presente chega ao final, mas eu chego ao final com o sentimento de dever cumprido, com muitas entregas na região, o governo marcando presença em todas as cidades, se aproximando das mulheres, das crianças, dos idosos, fazendo ações na segurança pública, na educação, na saúde, na infraestrutura rodoviária, no abastecimento d'água, de maneira que é o governo de Alagoas se desdobrando para cumprir o seu papel. Muito bem, portanto, a 10ª edição do governo presente que aconteceu na última semana aqui na nossa região, Arapiraca, mais sete cidades do entorno. E olha, a informação não para, preste bem atenção nessa história. Imagina só, um funcionário do hospital regional aqui de Arapiraca, ele foi acionado com a informação que a polícia havia recuperado a sua moto, só que ele nem sabia, nem imaginava, ele nem sequer sabia que realmente seu veículo, a sua moto havia sido furtada. Ele tinha estacionado a moto Honda Fan CG 125 de Corpreta no estacionamento em frente ao hospital. O funcionário, portanto, do hospital afirma que ao encerrar as atividades no trabalho às 19 horas, deixou lá a moto, né? E deixou a moto lá no estacionamento e foi trabalhar. Só que ele soube de fato do furto da moto após ser informado pela polícia. Já a PM informou que populares acionaram o centro de operações da PM informando que esta mesma moto havia sido abandonada ali nas proximidades do escritório da casal. Ao realizar a consulta, a PM localizou o proprietário e devolveu o veículo. Ou seja, foi até o cidadão, ligou pra ele, ligou pra ele, olha, fulano, é o seguinte, a sua moto foi recuperada. Ele tomou aquele susto, mas como assim? Minha moto recuperada? Eu acabei de deixar aqui a minha moto no estacionamento. Só que ele foi lá no estacionamento. Quando chegou no local onde tinha estacionado, zerado, canto mais limpo, ou seja, a sua moto foi roubada. Teve sorte, porque infelizmente, infelizmente, pouquíssimas, pouquíssimas motos são recuperadas aqui em Arapiraca diante, é claro, da agilidade, da rapidez e da dificuldade também devido à nossa extensão geográfica onde Arapiraca é uma cidade pola, uma cidade que faz ligações e limites com várias outras cidades. Nós temos várias artérias, as principais rodovias cortam Arapiraca, enfim, várias estradas vicinais e isso facilita para que o momento em que uma moto, uma motocicleta é roubada, há uma facilidade para escoar aquele produto fruto, infelizmente, de algo ilícito, no caso, de roubo. Então, pouquíssimas motos são recuperadas e quando realmente uma moto é recuperada a gente tem que registrar aqui e parabenizar o trabalho da polícia militar e também o trabalho da polícia civil, porque sabemos que é muito difícil. Mesmo com todo o empenho da polícia, mesmo com as viaturas nas ruas, mas humanamente possível ter uma viatura em cada esquina, em cada esquina, em cada quadra, porque Arapiraca é grande, nós já ultrapassamos aí os 240 mil habitantes em uma cidade geograficamente muito extensa. Mas, enfim, então, esse funcionário do hospital regional teve sorte, teve sua moto roubada, nem sabia, recebeu a ligação da polícia dizendo que a moto já tinha sido recuperada. Ele só veio saber realmente que a moto foi roubada quando ela já tinha sido encontrada, graças também à participação de populares que acionaram a polícia, onde disseram, olha, tem uma moto abandonada lá no escritório, ali nas proximidades do escritório da casal. Logo, a polícia foi até o local e ao chegar, de fato, foi constatado que o veículo estava lá, paradinho, intacto. Foi graças ao trabalho das pessoas que ligaram, é claro, esse cidadão teve sua moto aí recuperada. Que bacana, né? Muito bem. E olha, a farmácia São Tiago há 37 anos conta com atendimento especializado com profissionais altamente preparados na área de saúde, com melhor preço e entrega a domicílio. E é claro, estar aberta 24 horas por dia. Além de medicamentos, a farmácia São Tiago tem sessão de perfumaria e dermocosméticos sempre com ofertas especiais e o programa Farmácia Popular do Governo Federal. Então, basta ir até a unidade ali na rua Fernandes Lima no centro de Arapiraca. Então, é só você ir até a farmácia São Tiago e lá você vai encontrar tudo o que você precisa, tá bom? Farmácias São Tiago no centro de Arapiraca na rua Fernandes Lima e tem o Teletiago também aparecendo aí na tela da sua TV 3522-2211 3522-2211 e a informação não para uma sorveteria localizada no bairro Baixão no centro aqui de Arapiraca foi alvo de criminosos isso aconteceu na madrugada de hoje eles invadiram o estabelecimento pelo telhado e furtaram um botijão de gás imagina só além de uma TV um balde baldes aliás de sorvete e também uma bicicleta segundo informações os beliantes subiram pela frente quebraram o forro de gesso e entraram no estabelecimento a polícia militar foi acionada e os proprietários foram orientados a prestar queixa na delegacia então quem souber de informações é só entrar em contato através do 181 é o Disque Denúncia então se você tem informação alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar esses malandros esses folgados que invadiram essa sorveteria e pelo telhado imagina só os caras conseguiram roubar sacaram lá do estabelecimento um botijão de gás mais os baldes ali com os sorvetes enfim e outros objetos desse estabelecimento então qualquer informação já está aparecendo aqui no Roda Pé da sua TV tá bom? 181 ou 190 é o Disque Denúncia e olha guarda as vidas municipais flagraram uma nova mancha de óleo que surgiu ontem na Lagoa do Pau em Cururipe uma mancha foi avistada dentro do mar e muito resíduo foi parar na areia da praia de acordo com informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do Ibama outra mancha havia sido havia surgido aliás em Cururipe no dia 27 de setembro e de acordo com o Instituto Biota de Conservação Cururipe é uma das praias e uma das áreas de desova de tartarugas em Alagoas então não apenas a praia de Lagoa do Pau que faz parte aí do litoral sul do nosso estado de Alagoas mas infelizmente praticamente todas as cidades melhor todos os estados do Nordeste tiveram praias que foram infelizmente contaminadas com este material que segundo o Ibama é petróleo e há realmente um grande mistério e uma investigação pra saber de onde vem esse petróleo onde segundo informações não seria um petróleo que é comercializado no Brasil provavelmente de navios de outros países mas há uma dificuldade muito grande por parte das 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 instituições principalmente da Marinha enfim que estão investigando inclusive um centro de investigação foi montado lá em Aracaju no estado de Sergipe com o objetivo também de formar aí uma força-tarefa entre Prefeitura o governo do estado lá de Sergipe porque infelizmente Sergipe também foi uma foi um praias aliás de Sergipe foram foram locais onde infelizmente foram mais contaminadas foram as praias mais contaminadas você já vê as imagens isso aí quando gruda no dedo não sai não sai na mesma hora não por mais que você lave passam 3, 4, 7 dias para que realmente você possa sair se livrar dessa mancha imagina as tartarugas por exemplo lá na praia da Lagoa do Pau onde há essa desova dificilmente elas sobreviverão e um caminhão foi tomado pelo fogo hoje pela manhã ali nas proximidades do sítio da comunidade de Lagoa do Félix na cidade de Gassi então o caminhão pegou fogo gente em um trecho da L-115 aí são imagens de internautas que enviaram para a nossa produção até o momento não há informações de como o incêndio se deu e se teve algum ferido então você vê aí as imagens como é que é José? então segundo informações o caminhão tombou e pegou fogo então mesmo com o empenho de profissionais infelizmente não teve tempo suficiente do corpo de bombeiros chegar ao local e conter as chamas o SAMU foi acionado para atender o condutor do veículo de acordo com a assessoria do corpo de bombeiros quem também atendeu a ocorrência o veículo estava carregado com algodão uma viatura e três militares estiveram no local para realizar o controle das chamas muito bem como é que é José? vamos trazer o pessoal agora aqui José? olha então recado muito bacana para você a partir de hoje aqui de vem para cá pirulito a partir de hoje a partir de hoje a TV Ops Canal 10 estreia uma nova atração uma nova atração que vai debater sobre uma paixão nacional que é o futebol que faz parte da história do brasileiro o futebol que acredito que é o objeto onde o brasileiro consegue passar horas e horas na frente de uma TV debatendo com os amigos o futebol ele socializa as pessoas o futebol ele aproxima as pessoas então a partir de hoje a TV Ops Canal 10 estreia mais uma super atração com três nomes de peso é isso mesmo três nomes de peso estarão aqui a partir de hoje levando informações para você que acompanha todos os dias a nossa TV Ops Canal 10 para você que acompanha todos os dias através do Canal 10 e também através das nossas redes sociais daqui a pouquinho às 14 horas estreia o Top Sport não é isso? E aí, Cadeal? Muito bem Top Sport com Oswaldo Barbosa Antônio Guimarães e com ele grande Cadeal a partir das 14 horas daqui a pouquinho pode vir também? Vem pra cá vem pra cá os três é isso aí você que está em casa agora que é apaixonado por futebol que é apaixonado pelo Asa e pelos clubes nacionais Boa tarde Guimarães Boa tarde Cadeal Oswaldo Barbosa sejam bem-vindos aqui à TV Ops Canal 10 uma satisfação motivo de muita alegria em recebê-los e é claro onde a TV Ops hoje ela tem a oportunidade de de ter vocês nessa nesse cast nesse elenco nesse projeto que é um projeto ousado que é justamente fazer TV local TV nacional já é difícil imagina local Antônio Guimarães seja bem-vindos um abraço um abraço grande pra todos da casa estamos chegando pra somar nesse projeto vitorioso nesse projeto consagrado e tenho certeza absoluta que estaremos juntos ao lado do grande público da TV Ops fazendo o futebol analisando o futebol comentando o futebol debatendo o futebol e o mais importante dando voz às pessoas que vão participar também do programa então a partir de hoje top esporte esporte em grande estilo aqui na TV Ops canal 10 muito bem Oswaldo Barbosa já trabalhamos juntos de volta agora isso é verdade tudo bom Nick satisfação satisfação em rever o amigo e especial aos nossos assinantes da TV Ops que a partir de hoje daqui a pouquinho nós estaremos com o nosso top esporte e você vai ficar por dentro claro das notícias do futebol local nacional internacional vamos falar muito sobre também a agremiação esportiva da Piraquense o time do Asa claro o Asa nesse processo aí nessa tentativa de montar a sua comissão técnica inclusive os primeiros nomes já começam a surgir na agenda do time alvinegro e claro você vai ficar sabendo de tudo aqui no nosso top esporte vamos falar daqui a pouquinho no primeiro programa aqui na casa o que aconteceu na Série A do Campeonato Brasileiro o jogo do CSA hoje tem futebol tem o galo em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro enfim muita coisa estaremos debatendo discutindo analisando ao lado dos companheiros Antônio Guimarães do Marandrinho e de Eduardo Cardeal Eduardo Cardeal satisfação em recebê-lo aqui e fazer parte também do nosso grupo um abraço Niki um abraço para você para os seus telespectadores para os assinantes da TV Ops uma satisfação a partir de agora nesse novo desafio nessa nova empreitada como o Osvaldo falou Guimarães também você já vinha falando debatendo o futebol de Alagoas o futebol brasileiro nesse espaço nesse canal dando vez e voz também aos torcedores arapiraquenses portanto de segunda a sexta-feira das 14 às 15 horas uma hora de esporte uma hora falando sobre futebol já estava na hora já estava na hora realmente de a TV Ops levar ao ar todos os dias um programa como esse principalmente com profissionais os melhores os grandes profissionais inclusive já com experiência em TV na capital alagoana enfim realmente vem para cá para somar para aumentar ainda mais a nossa grande audiência desejo aos amigos muito sucesso tenho certeza que já é sucesso o programa a expectativa é muito grande para daqui a pouquinho realmente o esporte ser o tema principal nas tardes da TV Ops canal 10 e também pelas redes sociais muito obrigado e sucesso para vocês obrigado Henrique uma turma de peso se colocar uma balança aqui explode um abraço Henrique valeu Zordo um abraço satisfação e rever o amigo e com certeza vai ser não já está sendo um sucesso eu quero agradecer também de público aqui ao Wellington e a todos da casa né? a Suzana a Cláudia enfim a maneira como eles nos receberam aqui na nossa TV Ops então daqui a pouquinho em 14 horas você vai acompanhar o Top Sport a partir de hoje essa novidade na casa ou seja o programa totalmente dedicado ao esporte principalmente o esporte local valeu Cardeal um abraço valeu Nico um abraço satisfação muito bem então daqui a pouquinho a partir das 14 horas tem Top Sport é isso aí com essa galera bacana aqui Oswaldo Barbosa Eduardo Cardeal e Antônio Guimarães falando do ASA falando dos nossos clubes alagoanos o CRB e hoje o nosso representante na Série B do campeonato o CSA que conseguiu uma vitória importantíssima ontem contra o Havaí está ali no Z4 mas já está bem próximo de sair realmente desta zona de desconforto né? uma zona de desconforto um abraço pra você muito obrigado pela audiência amanhã tem mais às 12h30 mais o programa Cidade em Foco um beijo no seu coração e já já tem Top Sport aqui na TV o canal 10 uma ótima tarde até amanhã tchau tchau tchau